Cara, eu tenho quase certeza que ele vendeu essa luta, porque não teve loja Olha aí, cara Claro O UFC tudo no loja Perdeu o título? Cara, eu vou dar vida nessa última aqui Ele perdeu o título Ó, tem aqui Tem aqui, caiu, caiu, caiu Tetris, ó, Tetris Vários, vários, vários Ah, tá bom Mais um aqui, mais um aqui Mal, tá ligado que ele é acostumado a ser um dos caras que nem cachorro Cara, ele simplesmente, ele não atacou o cara Tô te dizendo que isso é comprado, cara